Olha o que acontece quando você consome canela. Canela, quando você tem o consumo regular e tem a condição de redução do açúcar no sangue, a glicemia, redução do colesterol ruim e ainda dos triglicerídeos. Quantas pessoas você não conhece que precisa reduzir esses valores no exame de sangue? Então compartilha esse vídeo. A canela possui excelentes ações terapêuticas, ela contribui diretamente para o bom funcionamento gastrointestinal. Ou seja, você que está com o intestino preso, olha a canelinha aí para resolver o seu problema. Ela é usada também para redução de dores e inflamações articulares. Então você que tem dores nas costas do joelho, nos pés, aonde for, ela vai te ajudar, inclusive dores oculares. Olha que maravilha! Os seus principais antioxidantes presentes está em destaque o constituinte chamado cinamaldeído, que é bem conhecido entre os nutricionistas, além da metoxicinamaldeído, além do eugenol e a cumarina, que são outros compostos presentes de forma significativa. Uma sugestão de forma de consumo é um shot de canela super concentrado, com 6 gramas aproximadamente, de canela em pó, em 100 ml de água fervida. E aí você espera amornar para você poder fazer a ingestão. Outras formas são inúmeras da canela, não é mesmo? Você pode polvilhar em cima de um café, você pode aquecer uma fruta, tipo uma banana, uma maçã, polvilhar uma canelinha por cima também. Você pode temperar alguns tubérculos vegetais, como uma batata doce, uma abóbora, uma couve-flor, jogando uma canelinha, tudo isso fica bom, até mesmo já vir feijão, lentilha, ou adicionar num clássico mingau de aveia, ou junto com iogurte, de preferência um desnatado. Um copo de leite desnatado também. A canela tem mil e uma aplicabilidades, formas de serem consumidas, e até mesmo o chá, né? Que você pode pegar um pau de canela para 200 ml de água, ferve ele por uns 3 minutinhos, depois desliga, aí você vai ter ali uma solução concentrada com muitos nutrientes positivos da canela. Então, se você conhece alguém que precisa destes benefícios citados, pode ter certeza que a canela é uma ótima opção para estar presente no seu dia a dia. Além de eu perceber que muitas pessoas reduzem o consumo de açúcar através da adição da canela na preparação, e isso então não só traz benefícios terapêuticos para a nossa saúde, como também deixa a nossa comida mais saborosa e reduz também a necessidade de inclusão de ingredientes que sabemos que precisamos evitar, não é mesmo? Então, consumir a canelinha, ela é excelente para a redução da glicemia, do colesterol e também dos triglicerídeos. Compartilhe esse vídeo e se não é inscrito no canal, se inscreve nesse momento, deixe o seu like e também clica no sininho, apertando em todos, para receber todos os novos vídeos. Muito obrigado por você que ficou até o final e até a próxima. Valeu!